E aí, família, mano? Beleza? Valeu, cara, trazendo mais um vídeo pra vocês, mano. Mais um videozinho aqui de Poké Brooklyn no canal, mano. Hoje nós vamos fazer uma questezinha da hora, né, mano? Como vocês viram aqui, estávamos upando, né? Colocamos nosso Pokémon aqui, level 24, mano. Lembrando, galerinha, mano, se você tem um Pokémon ainda dando muito dano, cara, é porque você tem que upar ele, mano. Upa seu Pokémon pra ele ficar fortinho, mano. O meu Charmander aqui já tá level 24. O meu Gloom, que eu capturei, mano, tá level 27. O meu Poliwego eu tô upando de pouco em pouco. Ele tá level 9. Eu preciso do level 15 pra me tacar o ADStone nele, pra ele evoluir pra PoliWheel. E, meu, ótimo, eu não tô upando tanto, já que eu tenho um Gloom, né, cara? Mas ele tá level 8 aí. Galerinha, antes de iniciar o vídeo, mano, eu queria falar pra vocês que o ADM do game, ele tá com promoçãozinha aí, de Donetsk, cara. Mas como funciona isso, mano? Bom, cara, você está donatando o jogo, você vai estar ajudando lá. Uma galera lá da cidade dele, né, mano? Dando entrega coberta, marmita, etc. Pra galera que mora na rua lá, das áreas deles, né? Todo donatinho acima de 50 centavos, o projeto vai receber um outfit exclusivo, mano, que eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Então, se você quiser saber mais sobre isso, mano, cola no Discord do game, né? E fala com ele, procura o Caruso. Então, entra no grupo do WhatsApp, que também vai estar aí na descrição, ok? É isso, cara. Vai lá ajudar, né? Tá fazendo essa boa ação aí, mano. Então, se você quiser dar uma ajudada ao mesmo tempo pra crescer o jogo e essa ajudada aí, mano, vai ajudar muito, cara. Vai ajudar muito mesmo, né? Então, let's go, mano. Deixa o seu likezinho aí, comenta o que você está achando o vídeo. Compartilhe, cara. Compartilhe pra todo mundo. Chama a galera pra jogar Pokébook aqui no canal também, tá bom? E é isso, cara. Vamos embora. Vamos embora de gameplay, cara? Eu não sei, né, mano? Talvez, né? Vamos de gameplay, vamos de gameplays, então. Então, nesse vídeo, nós vamos fazer a questzinha da First Stone, tá bom, mano? Deixa eu colocar a outfit aqui pra vocês. Vamos mostrar a outfitzinha bonitinha aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Colaborador, mano, no outfit, ó. Dá pra mudar nada, não. Ela é assim mesmo, ó. Tá aí, ó. Bonitinha, né, cara? É tipo de um andarelho, porque o pai dele faleceu há um tempo e aí o pai dele era andarelho, tá ligado? Né? Alguma coisa assim, mano. Daí ele tá também... Tá na obrigação, né, de fazer isso daí, ok? Então é isso, mano, né? Vamos lá ajudar. Enfim, vamos começar, né? Vamos começar aqui a questzinha. A First Stone, se eu não me engano, é aqui em cima, mano. Eu acho que nosso Gloom aqui leva 27, mano, né? Caraca, mano. O Charmanderia até leva 24. Obviamente, eu vou pegar Firestone, né? Pra nós termos o Charmelho, pra ter mais dano. O quê? Pô, senão eu arrumasse o ar. O melhor farm, como eu falei pra vocês, Spearman, Spearman é o melhor farmzinho aí do game, tá bom? Ok? É, o Poison aí não tá dando dano, né, ó. Você pode sair capturando Spearman adoidado aí, tá bom? Pra capturar, mano. Pra capturar Spearman adoidado aí. Vai tacar no Pokéball aí que uma hora você captura. Pode crer? Né, meu filho? Aí sai capturando e depois vende lá no Sun, embaixo do CP, mano. Se eu não me engano, a cache é pra cá, cara. É que aqui tem muito Pokémon. Mata esses bichos aqui. Então, foi um, foi outro. Mata logo esse brother aí. Outro. E foi outro. Mata tudo mesmo, mano. Ó, tem outro aqui, ó. Pokéballa nele, daqui a Pokéballa nesse Spearman. Só nos Spearman, mano. Recomendo só Spearman, né? Já vende alguns, por isso que eu tô safe. Vem aqui, cara. Vamos ver se é por aqui essa quest. Aí. Sério, meio desgraça. Vem aqui, vamos... Ó, tá aqui esse buraco aqui, mano. É aqui a quest, é aqui. É aqui, rapaz, ó. Chegamos na questzinha. Vou botar o Gullum aqui, vamos. Chega o Pokémon nos Espera. Lembrando que ela leva 50 pra você fazer, mano. Vai o pano de Poké em Poké aí. Que dá, bom. Primeiro só o Pokémon de planta. Meu Deus, olha o tanto de Pokémon de planta, cara. Tô muito dano, será, nele? Dano gostoso. Mal também leva muito dano, cara. Sai, Gullum, sai, Gullum. Bora passar reto, cara. Acho que depois a gente pode voltar aqui, mano, hein. Pra capturar essas desgraças aqui. Trocando de Pokémon, ó. Caraca, meu, Gullum já tá com 61 de vida. Meu Deus, tamanho disso, mano. Trocando aqui, assim, ó. Trocando, ó. Trocando, ó. Fica doido, ó. Fiquei em choque, os bichos. Meu Deus, onde é, mano? Onde é a passagem disso? Onde é? Ele já tem Pokémon de fogo aqui. Pensei que já era água. Que ainda era água, no caso. Ei, mano, aí. Tanto, cara. Pelo pior local, mano. Eu prontei pelo outro. Meio, sério, meio. Nada nem tempo dele me bater, mano. Fiquei só clicando aqui, ó. Pronto, aqui. Você quer fazer a missão aí, mano. Você não quer sair matando os Pokémon? Ah, é igual eu aqui, ó. Será que aqui tem passagem? Por aqui? É no meio. Tem? Mentira. O que é que tem, mano? É bom que de vez em quando o Odd e o Gullum ativam a passiva. Aí tem muito o que fazer, não, pai. Viu, ó. Estão na parte de água, mano. Tá indo, ó. Isso porque eles estão tomando dano. Tá 82 já uns ali e outros. Tô me dando esse bicho aqui, não. Eu não tô nada. O Charmeiro me comeu ali, mano. Nem tinha visto ele. Ele é o Gullum. Tá o Revive nele aqui, né? Agora onde é, mano? Esse daqui é pra baixo? Será que vai beijar de surf? Esse bicho aqui. Como é que o surf? Eita, bugou o escorto. Travou no Loló. Ali consegue andar. Sai no meio. Oi, oi. Não dá pra dar surf aqui, cara. Morre não, pelo amor de Deus. Caraca, mano. É muito bicho, mano. Sai da minha tela, doido. Maluco. Cash grande, velho. Cash grande, mano. Grande não. Grande. Ah, eu acho que é ali o final. Pano vermelho, né? Bonitinho. Deixa eu ver se eu mato esses coutos aqui, mano. Tô curando um homem, velho. Tô curando. Curando um maluco. Eita. Não tava assado, não, não. Vamos assim mesmo, na boa. Na paz, obviamente, vamos pegar a Firezinha, né? Pra nós. Hehe, GZ, meu filho. O Ternão já tem uma Wadder e uma Fire. Eu acho que agora não precisa só da Leaf mesmo, né, cara? A Leafzinha pra... Do Grau. Leafzinha do Grau. Não entra aqui não, né? Deixa eu ver o nosso Pokémon aqui, mano. Eita, ele entra. Não tá pra entrar, não. Ficar na troca aqui de Pokémon. Vê se não mato pelo menos em Squirtle. Na moral doido. Mato pelo menos em Squirtle. Vai, vai, vai. Tá dormindo, taca fogo neles aí. Pelo menos pra tacar Burning. Vai, vai, vai. Envenena, envenena. Só nisso aqui, pai. Só isso aqui é a gameplay. Só essa. Só essa. Volta pra dormir. Chamando, bora chamando. Usabilidade, cara. Volta pra dormir de novo. Veneno. Volta pra dormir. Agora o Gun vem... Meu Deus, olha onde é que o Gun nasceu, cara. Ah, meu Deus do céu. Então, mano, ele nasceu lá atrás, mano. Quase as chances. Vamos volta pra dormir de novo. Volta o Watch aí, ó. Volta todo mundo pra dormir. Os caras tão em choque. Os caras tão entendendo nada, Alec. É doido, né, mano? Morre. Matamos um. Imagina capturando esse Squirtle, cara. Ai, ai. Capturando, caraca. Mano. Capturando um Squirtle, Alec. Caraca, mano. Que sorte. Bora matar esse daqui. Bora matar aquele ali, ó. Aquele Squirtle ali. Vai, velho. Mata, Glo. Mata, mano. Na moral, Glo. Mata esse bicho aí, velho. Matou. Será que capturou outra assim? Fácil ou foi cagada mesmo, mano? Caraca, foi cagada. Não é possível, mano. Eu, mas matei. Ai, ai. E pife. Uh. Ah, mano. Eu queria ver se eu matava Pokémon de planta, doido. O fogo eu não mato, não. Ah, mano. Eu capturei um Pokémon, cara. Bem, já tem outro Pokémon aí no time, já. É incrível, doido. Caraca, mano. Que cagada. Morreu já, meu Pokémon. Nem vi. Eita, desgraça. Vai logo. Vai pra vala. Vai. Vai pra vala. Vai. Vai pra vala, meu lindo. Mano, acho que eu vou voltar a Safron. Só que não tem como voltar, cara. Não tem como dar exclamação bug. Tudo isso de Pokémon, tá ligado? Meu Deus, mano. E agora? O que é que eu faço? A capital tem esse corte aqui, mano. Sei lá, né? Vai aqui. Vai aqui. A sorte tá no meio do meu povo. A Mimi. Poison. Homem. Ele gosta. O Pokémon meu morreu. Eu não vi, cara. Tá com o meu watch, cara. Que tristeza. Mano, eu sou só lá do Discord, então, mano. Nesses vídeos, eu nem XP direito. Morro, eu capturei, cara. Capturei, tá de bom tamanho, mano. Pô, velho. Eu queria voltar, velho. Não tem nenhum portalzinho aqui, não. Alô, Ademir. Coloca um portalzinho aqui, pô. Pra voltar pra Safron, mano. O boneco é mó lento, mano. Tô nível 50, continua uma lerdeza. Não sei por quê. Eu acho que eu acho que é o nível básico pra você fazer, mano, a quest. Pode fazer a level de 50. É, pô. Tristeza, hein, mano. Tristeza. Então, eu vou estar ensinando o vídeo por aqui, galera. Pra falar a verdade, né? Fizemos a castezinha. É uma cast simples. Né? Pô, você consegue capturar um... Um bicho bem rapidinho. O Pokémon que... Gloo, no caso. Caralho, esqueci o nome do Pokémon, cara. Né? Você consegue capturar um Gloo rápido. Não demora tanto, tá bom? Você consegue matar ele com o seu Pokémon que você pegou aí. Você vai upando, vai upando, vai upando e depois você mata ele. Né? Quando tiver mais ou menos Pokémon level 15, mano. Seu Pokémon inicial, você consegue começar a matar Gloom. Aí depois é só felicidade, cara. Vai tentando capturar, papapá, por voo, tá ligado? Enfim. Né, mano? Acho que eu vou estar ensinando o vídeo por aqui. Deixa eu matar só esse World Tuddle, mano. Vou matar só esse World Tuddle aqui. Pra ver o dano que nós damos nele. Tome, trouxinha. Tome. Aí fogo, fogo, fogo. É, tem que tacar fogo mesmo, mano. Pra cá, leque. Ó, o mundo tá engraçado demais, mano. Aqui, ó. Ó a vida dele. Ó a vida dele, nesse bode igual água, mano. Meu filho, vou até usar o Revive aqui pra te matar mais rápido. Ó isso, a vida dele. Ó a vida dele. Ó a vida dele. Que morreu. Favala. Capturo. Dá pra matar mais, hein? Pode tentar, né? A sorte, mano. Eita, pô. Os bichos tão putos. Tão usando a habilidade da água. Quero matar só mais um, só mais um, só mais um. Pode tentar a sorte, vai. E dá pra matar esses dois aqui, mano. Morre aí, tio. Morre aí, tio. A moral, mano. Esse bicho não vai morrer nunca. Matamos um outro. Matamos um outro. Relaxa. Ih. Qual que é isso daí que dá na vida vermelha? Eita, eu tenho dois já na vida vermelha, mano. Deus, esse cara tá fugindo de mim. O cara morre, mano. Vai, 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 vai. Todos os vidas vermelhas. Todos os vidas vermelhas. Então, vamos matar logo os três, né, cara? Antes de encerrar o vídeo. Vai, 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 vai. Acho que dá. Ai. Eles não me batem, não? Eles não gostam de mim, não? Eles não me batem, não, viu? Morreu. Esse aqui morreu. Esse aqui morreu. Tá com 276 de vida só, mano. Não quer morrer, mano. Vai ver, né, mano? Matei mais um. Esse aqui tá com 700 de vida. Esse tá com 1400. Vai, relaxa. Vai, você bora no instante. Ah, papai. Acabou aqui. Acabou, mano. Ó. Ele morreu. Vou matar logo ele. Matar logo ele aqui que ele que morreu, mano. Ele aqui já foi. Ele aqui. O cara tá com 10 de vida, mano. 10 de vida o cara tá. Outro também vai. Outro também vai. GZ Famíliazinho, né? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí, mano, o vídeo, né? Foi um vídeo simples, vídeo da questzinha. Mas, também fizemos um anúncio bem da hora do game, né, cara? Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá bom? Tamo junto. Um abraço a vocês e até o próximo vídeo de Pokebook, cara. Tamo junto. Falou e rã. Valeu. E aí